Olá pessoal, já estou aqui de volta no canal para a gente fazer arte, mas como sempre eu já vou me apresentando. Para você que ainda não me conhece, eu sou Simone Braga, sou artesã mais de 30 anos e especialista em costura criativa. Hoje nós vamos fazer realmente uma costura. Vou fazer essa fofura aqui, que é esse ratinho com enchimento, utilizando, gente, retalhos e jeans velho, é isso mesmo. Vamos reaproveitar aqueles jeans, aqueles retalhinhos que tem em casa e vamos fazer essas artes lindas. Você pode utilizar esse ratinho como alfineteiro, pode usar colocando essência para colocar nas suas gavetas, nos seus guarda-roupa, que vai ficar uma delícia. Pode usar para decorar o seu ateliê, o quarto da criança, ou pode fazer o que você quiser, mas faça e reaproveite esses retalhinhos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui o molde está todo cortadinho, é a orelha, o corpo e a cabeça. Vamos lá, eu separei aqui o jeans, tá? Reutilização de jeans, tá, gente? E um pedacinho aqui de retalho. Então, eu vou colocar direito com direito, passei o risco da orelha duas vezes, tá? E vou passar a costura. Também vou passar o risco da cabeça para o jeans, muito fácil, eu vou apenas riscar no jeans e recortar bem em cima da costura. Da costura não, gente, do risco. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte do corpo, tá? Vou colocar aqui no jeans também e vou riscar. Agora que eu já risquei e recortei a cabeça e o corpo, vou deixar aqui de lado. Aí eu venho para a máquina e vou costurar as orelhas, tá? Deixando a abertura para desvirar. Aqui eu já risquei as duas orelhas e simplesmente vou passar uma costura reta. Um lado vai ser no jeans e o outro vai ser num pedaço de retalho estampado. Agora que eu já costurei, eu vou recortar utilizando a tesoura de picotar. Mas se você não tiver, não tem problema, você recorta com a tesoura normal e dá uns picotes. Por quê, gente? Porque essa orelha, ela é curva. Então, toda a parte curva precisa dar uns picotes, porque na hora de desvirar fica direitinho e não fica enrugado. Já desvirei e agora eu vou pré-espontar a volta toda. E já pré-espontei as duas orelhas, olha só como que ficou, bem bonitinho, né? Então, agora eu vou franzir a borda aqui da orelha, tá, gente? Desse jeito aqui, olha, eu dobro ao meio e coloco cada lateral para o lado. Desse jeito aqui, olha, fica franzidinho e bem bonitinho. Para montar é muito fácil. Eu vou pegar a cabeça que eu recortei no jeans, vou dobrar ao meio e vincar ao meio. Que é para centralizar as orelhas. Aí, agora eu pego a orelha e coloco bem coladinho ali no vinco. De um lado, eu vou colocar a parte estampada para baixo, porque é essa parte que vai ficar para frente. E também vou pegar a outra orelha e vou colocar bem encostadinho no vinco também, mas do outro lado. Também com a parte estampada para baixo. E agora eu vou na máquina e vou passar uma costura reta para prender essas orelhas na cabeça. Já costurei e ficou assim, gente, olha só. Agora é a vez de costurar a cabeça no corpo. Aí, eu coloco o corpo direito para cima com a cabeça com direito para baixo, desse jeito aqui. Vou juntar bem aqui, alinhar bem as pontas e vou passar uma costura reta aqui. Também já passei a costura, gente, olha só como que tá ficando. Já tá formando o ratinho, né? Muito bonitinho e muito facinho de fazer. Para fazer a parte de baixo do ratinho, eu vou juntar as duas partes. Tanto o corpo como a cabeça. Eu junto aqui no tecido e risco tudo junto para ficar uma peça só. Já risquei e recortei, então, ficou assim, olha só. A parte de baixo e a parte de cima. Então, agora eu vou juntar as duas partes para costurar direito com direito, deste jeito aqui. Aqui na parte de trás, eu vou colocar um cordão. Pode ser qualquer cordão que você tiver, até mesmo fita de cetim. Aí, eu vou colocar bem centralizado aqui no corpo, na parte de trás. E agora, eu vou passar uma costura a volta toda. Só que eu vou deixar aqui na lateral, olha, com esta abertura para poder desvirar. Já costurei e deixei essa abertura aqui na lateral para desvirar. Mas antes, eu vou dar uns picotes nessa parte toda arredondada. E aqui na ponta, eu vou recortar este biquinho. Mas muito cuidado para não recortar a costura. Vou virar a peça para o lado direito. Olha só como que tá ficando bem legal. Ai, muito show, né? É muito rapidinho de fazer e fica muito bonito, né? Aí, agora eu vou colocar o enchimento. Eu estou utilizando este enchimento aqui, que é o de uma almofada velha que eu tinha e tô reaproveitando. Mas você pode colocar plumante. Coloca aí o que você tiver em casa, tá bom? Aí, eu vou colocar bastante, enchendo bem o focinho, tá? Para ficar bem legal. Olha só, já enchi e olha como que tá ficando. Aí, agora, aqui na lateral, eu vou dar alguns pontos invisíveis. Vou fazer a marcação dos olhinhos. Com a ponta de um palito de churrasco. Pode ser um palito de pincel. É... palito de pincel não, gente. Um cabinho do pincel também dá certo. Eu vou passar na tinta de tecido branca e vou colocar aqui, gente. É um olhinho bem simplesinho. E pequeno também, tá? Mas pode fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer até um olho caricato, que fica bem legal. Agora, eu vou fazer a bolinha de dentro com a tinta preta e o palito de churrasco também. Vou pintar também o nariz, utilizando um pincel. O ratinho ficou pronto. Olha como que ficou bem fofinho, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, quero aproveitar e te lembrar do curso kitdecozinha.quebook.vip. Se você quer se aprimorar na costura, quer aprender a fazer seus próprios jogos de cozinha, entra no link que está na descrição do vídeo. Então, minha gente, já está pronto. Ficou desse jeito. Aí, aproveite essa ideia e faça aí os ratinhos de vocês. E faça assim, olha, com outras estampas. Faça aí conforme a sua criatividade. Clique em gostei. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam. E muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E ative o sininho para receber as notificações. Tchau!